Frio, meu. Salve, salve família, aqui no vídeo da manhã que eles ficam, os caras colocando pra aquela reação. Que é o Rio de Janeiro, vambora, Lore de Zá, é da City. Que é isso. É um casado, mas hoje, é um casado. 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 Antes do play. Tá ligado, já vem o esquema. Deixa o like. Se não for inscrito, me segue. Não sei se não vai representar uma chance, mas cada dia tiver que pegar o vídeo aqui, eu li com sua nojinha. Valeu? Mais o menos, respeita a todos os dias aí. E vambora. Let's go. Let's beat it. Bang. Preciso de volume. Serteza, como sempre. Vamo ver. Produção do Ian. Nas colaborações Caralho, 300 reais E usado Baixadinho na mão Meu pô Baixadinho Em curto prazo já vi resultado Pai tá online, muito focado Vem com o dinheiro, deixa o seu recado Até mais tarde é 5 do skank Fazendo rap, ouvi no funk Pernal do chapa, a orelha de cão Tudo nosso, MC Plus e o Rod Essa gostosa, ela chapa no som Álcool na mente, xereca no chão Passos de fase, completo a missão Sementes plantadas e dinheiro na mão Sopa, coroa, o que ela deseja Meu filho, ricos, colar de playboy Relíquia no samba, bebendo a cerveja Com os criãos, barulhos de calvão Dentro do armário, coleção de Nike De Kenia, Lacoste, Gucci, Versace Fortalecendo os que são de verdade Favela, comendo o que tem vontade Comprando tudo, foda-se o preço Milionário em treinamento, yeah Por melhor advogado, eu pus cria Estão lá no sofrimento, yeah Pega a visão da pedrada Seu turno beat, protege o telhado Quem não nasceu pra bandido Arruma a batalha que diz na favela É tiro trocado, é legal, rengue A mancha de sangue Virou estampa na blusa da Armani Quando foi ver Era trabalhado oitava, sempre flagrante Pra você ver até onde vai Uma pessoa ignorante Vou te contar minha vivência Vai dar uns papo mais inteiro, mano Mas no flow dele, eu acho Muito fora dos tempos Da gente do Flamengo Mas ele passou a me soldado Só minha opinião, valeu? Vou pegar o abraço do DS Boa, boa Corrente, ó Oh 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 Carararararara, fala por que é não morrer, fala pra ele não matar. O inimigo é o estado e Deus é o dono do lugar. O que? O que? Para os menores comemorar. Ai, nossa, velho. Carararara. Falou que pra não morrer, ele teve que matar. Toda essa estada e volta se quenta do lado de lá. Pares o uísque no pote, mas não tem o que comemorar. Fui convocado pra rimar nesse beat, bombada. Mestre do aguai. Não esqueço da porta fechada, batida na cara, coisa do passado. Ei, mano, atiraram mais no outro. Ai, Margarino, Andréu, que isso, mano? Caralho, é aquele bebê muito bravo, mano. Vem. Vem. Oi. Vem. Ei. Eles são maneiros. Eles falam de pobre, mas não se comovem no fundo, não são favela. Ei. Mete o pé. Não tem testamento em pé. Transpirador safado aqui no bloco. Não fica de pé. Só e o gordo no progresso anheio. Que bagulho feio. Traz a motosserra aqui. Eu vou rasgar o verme no meio. Uh! Não passa da barricada. Território não passa nada. Só ela que passa, cheia de graça, jogando fumaça perfumada. A subida do morro, morro de amores por ela. Carrega sempre o fogo que deixa acesa a minha vela. Dá uma mudada no flow, só pra guardar minha princesa. Tá ligado, tá ligado. Então faz parte do meu show, quando a mina é firmeza. Mano. 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 Caralho. Foda, mano. Tá usando tudo isso. Seja bem-vindo ao meu mundo sinistro, cordão de prata carrego no peito. Nessa cena eu não sou ninguém, mas não me esquece, ninguém é perfeito. Boca suja, fala de tudo, fala até do que não viu. Entre tiros e vírus, anota a placa, MV Drill. Ui! Amassou muito, mano. Que isso? Nunca viu o MV no Drill, mano. Que isso? Flowzada. Desousada como sempre. Sem mais, mano. Esquece. Esquece. Es-que-ce. Não acredito, mano. Eu não acredito. Tá maluco? Tá maluco, meu irmão. Que som, papai. Que som. Isso. Certo, família? Comenta o que vocês acharam aí. Deixa o like. Se inscreve se não for inscrito. Beijo humilde. Respeita todo mundo. Tá com Deus. Até a próxima. Se cuidem. É isso. Fim. Tô meio atrasadinho, mas tá aí. Até a próxima.